Pensem nas crianças mudas telepáticas Pensem nas meninas cegas e inexactas Pensem nas mulheres rontas alteradas Pensem nas feridas como rosas cálidas Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, é rosa hereditária Da rosa radioativa, estúpida, inválida Da rosa com cirrose, a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Da rosa com cirrose, a anti-rosa atômica